Esse aqui é o Pachini Vacilão Veio do caralho lá da zona oeste só pra pagar uma passagem em vão Cê entendeu, cê não tem argumentação Eu te bato e te esculacho aqui nessa sessão Não vou te passar, não proceder O que adianta ter uma blusa de rap se ele não tem R.A.P Sai daqui com a sua espocrisia Se cê não sabe rap é ritmo e poesia Vou falar no S.L.C.Gia Eu faço ritmo e poesia se é ritmo e hipocrisia Entendeu, seu capacho? Eu te esculacho no freestyle e sempre vou te deixar pra baixo Tá ligado, não embraza Cê veio de vans, hoje cê vai botar Edvan pra casa Pachini fica aqui ó, por favor mano Um de frente pro outro aí ó 30 segundos Pachini Satisfação Batalha da Aldeia Licença pra chegar aqui Passagem Pode crer cê usa o caderno é claro Porque hoje eu mando só passagem pro inferno Cê sabe qual que é o fita eu faço a rima Aí mano me conhece vê se tem a disciplina Sabe por que eu faço rap diga a verdade Eu vim de longe o máximo que cê poderia ter é a humildade Se você não tem isso, o rap é compromisso Eu venho seguindo aqui ou lá no meu serviço Sabe por que meu mano você cai Não importa da onde que eu vim O importa é que hoje cê não vai rimar nem ganhar nesse verso Cê sabe tudo o rap é que o bang é louco e nesse é o universo Rap na camiseta presta muita atenção Não tá só na camiseta também tá no coração Rapaz, e aí família, vamo lá Barulho pra cima aqui é o Manuel Barulho pra cima do Pachini Barulho pra cima do Pachini Pachini recomeça Eu vim pra rimar e nem importa eu ganha de você Não importa trutão aquilo que cê veio fazer Sabe por que meu mano eu rezeio O seu rap é sem realidade igual a camisa, um desenho Fecha atenção, eu falo aqui tranquilo nesse verso Eu tô sempre progresso, você em retrocesso Sabe por que meu mano você não versa Fala da minha quebrada, cola lá que a gente conversa Aí tu tá ligado, eu faço isso direito Menor meu puta seu caminho ficou estreito O foda mesmo é colar aqui em Barueri E ver que os MC daqui não tem o respeito No freestyle hoje cê tá fudido E se o rap é seu serviço, hoje cê tá demitido Cê entendeu o seu fracasso Cê entendeu o seu fracasso Sabe aqui por que a humildade Cê não tem nenhum espaço Cê veio lá de bom e longe Mas pode ter certeza quando cê manda um fris Seu talento esconde Foda-se o seu vacilão Eu não colo nossa quebrada Não colo em quebrada de ramelão Entendeu a ideia oposta Não tenho respeito com esse monte de bosta Aqui é o proceder Cê falou que vai dar pro inferno Mas não é rima original e não clichê Pum, pum, pum E aí familiar vamo lá Barulho pras rimas do Pachini Barulho pras rimas do Emanuel 2 a 0 Pachini